Se você tá aí brincando na porta, eu não me preocupo, de verdade. De verdade, eu não me preocupo se você ficar brincando na porta, sabe? Se você brincar na porta, eu também brinco. Eu só ouvi ela atrás de mim. Nada mais, só ouvi. Só ouvi. Onde estão os PCs, velho? Oi, gente. Aqui é a Dine Geblocks e nós estamos aqui no Fluido Facilite com a minha skin de Natal, gente. Eu tive que trocar a saia porque aquela saia não funciona aqui, então vai ter que ser essa saia, galera. Enfim, gente. E hoje nós vamos jogar a camarreta que o Geblocks Kai me deu, gente. Que é essa aqui de Natal. Ela é muito bonita, gente. Deixa eu ver se eu tenho uma gema de Natal. Vermelha, escura. Talvez essa aqui não é de Natal. Eu gostei não. Não gostei não dessa gema aqui, não. Ixi, eu acho que eu não tenho. Eu vou ter essa aqui. Não combina, né, galera? Não combina não, galera. Eu vou botar a branca. Ah, eu sei que... Acho que tá legal. Acho que tá legal. Eu não tenho muita marreta de Natal, assim. Essa é muito linda, gente. Que o Kai me deu. Kai, muito obrigada, gente. Ele conseguiu a marreta pra me dar. Ele é muito fofinho. Muito obrigada, Kai. Eu amei de verdade, gente. E cá nós estamos... Ah, gente. Não sei se eu gostei dessa pedra. Eu vou deixar a pedra mesmo. A pedra. Não sei se eu gostei desse negócio. Ficou meio estranho. Mas acho que eu vou deixar essa pedra aqui mesmo, gente. Não sei não. Não sei você não, sabe? Não sei. Não sei. Magna. Nossa, a Magna ficou bonita. A Magna combinou, gente. Com a saia. Nossa, a Magna combinou muito, gente. Eu só tenho que trocar quando eu for uma retona, galera. Mas, enfim. O que vocês acharam da roupinha, gente? Comente aí, ó. Ó, tem flocos de neve aqui na roupinha, ó, gente. Tá vendo? Flocos de neve. É bem pequenininho mesmo. Quase não dá pra ver direito, mas tem. Também tem aqui, ó. Aqui em cima. Ai. Por aqui, ó. Tá vendo? Tem um aqui. É bem pequenininho, mas é flocos de neve, galera. Então, bora aqui voltar no mapa. O que vocês acharam da skin, gente? Vocês acharam que ela ficou legal? Que ela ficou bonitinha no flea? O que vocês acharam? Aí eu deixei esses flocos de neve aqui, galera. Agora sim vai começar a entrar o G-Blox de coração. O G-Blox vai começar a entrar, galera, agora. Pelo vício. Então, gente. Vamos esperar aqui a partir de começar. Já voltamos, né? Deixa eu botar aqui. Vai que seja eu. Aí eu já boto aqui a pedra, gente. Calma. Nossa, não é possível. Eu já vou experimentar a marreta já, gente. Olha que linda. Olha que linda como ela fica. Gente, ela é muito linda. Eu amei, Kai. Muito obrigada pela marreta. Gente, eu vou deixar o perfil do Kai aqui pra vocês poderem ver quem é a pessoinha que me deu a marreta. Muito obrigada, Kai. Eu amei. Eu escutei barulho, hein? De pessoinhas por aqui. Escutei, hein? Tô escutando. Eu acho que tem pessoinha na sala gêmeos. Ou tinha. Sabia. Eu sabia que eu tinha uma pessoinha na sala gêmeos, galera. Eu sabia. Tá. Aqui. Aqui. Eu vou fazer assim, ó. Ah, tá. Entendi. Ai, que marreta boa. Dini de Natal. Dini de Natal. Dini, 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 Dini de Natal. Dini, Dini de Natal. Dini, 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 Dini. Opa. Estou escutando pézinhos. O que você tá fazendo? Não entendo nem, moço. Vambora. Que eu vou te botar lá na sala gêmeos. Venha. Ah, tá. Outra tá parada. Que bom. Nossa, eu gostei dessa marreta, gente. Ela é muito bonitinha. Dini de Natal, galera. Dini de Natal, povo. É aqui ou é ali? Agora, eu não sei. Vamos ver aqui. Gente, eu sempre embolo essa sala. Eu não sei vocês, mas eu sempre embolo ela. Eu penso que é de um lado, mas não é do outro. Enfim. E vocês, galera? Comenta aí que eu quero saber. Gente, eu amei. Essa marreta é muito bonitinha. Meu Deus do céu. O que vocês acharam da marreta, gente? O estilo dela, olha. Ah, é muito bonita. Muito obrigada. Pessoinha. E tal, gente? Bora pra próxima partida. E já voltamos. Bora lá, galeris. Deixa eu botar aqui a minha pedra novamente lá. Que eu tava, gente. Qual que era mesmo? Era a Magna. Isso aí, é Magna, gente. Gente, voltamos aqui. Eu acho que a menina tá feca, galera. Isso seria um problema pra gente, né? Nossa, o negócio ficou azul do nada aqui, ó. Vocês tão vendo? Do nada o negócio tá azul, não entendi. Mas, enfim, gente. Bora hackear. Bora hackear, galera. Só vamos, entendeu? Só vamos. Ah, gente. Agora dá pra fazer fast save. Fast save. Fast save. Fast event, galera. Calma, 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 calma. Dá pra fazer fast event agora. Misericórdia. Eu estou... Estou com uma discussão muito boa. Graças a Deus. Calma aí, gente. Ah, gente. Eu gostei toda a minha esquia. Ah, tá fofinho, gente. Ah, eu gostei, gente, dessa sainha também. Eu achei que ela não ia ficar tão bonitinha. Mas ela superou minhas expectativas. Vamos hackear aqui com o Sally. Já voltamos. Voltamos, gente. Hackeamos aqui o PCzinho com o Sally. Vou ver se tem na outra sala de gemas aqui. Não tem nada aqui nessa sala de gemas. Vem cá, Sally. Eu sei onde tem PC. Venha. Venha comigo. Siga-me. Siga-me que tem PC aqui nessa salinha aqui, ó. O Sally nem veio, gente. Ah, fez assim. Gente, eu ia falar feliz aniversário. Bom Natal pra vocês. Aquela, nem chegou o Natal ainda. Eu já estou dando um feliz Natal, gente. Enfim, gente. Mas eu vou ter duas skins de Natal. Igual eu falei pra vocês lá no Modern Mystery, galera. Eu vou ter uma skin Natal fofa. E essa aqui que é bonitinha, gente. Que eu acho que é bonitinha. Olha, gente. Ela tem um short aqui, ó. Sim. E a outra, gente, que é uma skin fofinha. Que eu fiz junto com a Julia, gente. Eu decidi. Eu ia ter só a outra. Mas eu decidi ter essa aqui também. Porque tá todo mundo pedindo pra fazer esse estilo assim. Tipo, de Papai Noel, Mãe Noel. Sei lá. Alguma coisa assim. Exatamente isso. Boa, Sally. Boa, boa, Sally. Parabéns. Parabéns. Bora aqui hackear aqui, ó, gente. Bora hackear. Gente, o coraçãozinho desse... Dessa... 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 Dessa headset que é muito fofinho. Porque aí, meu... Meu orelha, ela atravessa aqui. Nossa, Kiri. Quanto tempo Kiri. Meu Deus. Ela atravessa aqui, ó. Se fosse aqui no meio, seria legal. Mas não é, gente. Não é no meio. Mas tá tudo bem, né, galera. Gente, eu tô muito feliz com essa skin. Eu tô achando ela muito fofinha. Eu acho. Não sei. O que vocês acharam, gente? Enfim, galera. A outra skin, qual que vocês imaginam, gente? É tipo um personagem, assim... Do Natal. Só digo isso. É um personagemzinho do Natal, galera. É um personagem do Natal. Quero ver se vocês vão acertar aí, hein? Bora que bora, gente. Gente, eu acho que tem mais um PC. Eu vou procurar. Eu vou procurar outro PC, galera. Eu acho que tem mais um PC. Por quê? Porque... Por causa do... Porque você é uma pessoa. Então, eu não sei se tem um PC bônus. O povo escapando. Ninguém quer ficar pra me dar um abraço. Achei outro PC. Falei? Eu não disse, meus queridos. Eu disse. Eu disse. Eu falei. Eu falei. Olha lá. Hackeamos. Agora, vamos embora, galera. Essa menina ali sabe jogar, galera. Ela sabia que tinha outro PC também. Ela sabe farmar. Sabe que... Que existe várias coisinhas. E é isso aí. Escapamos, gente. Nossa, gente. Tá abrindo... Tá vendo um vento frio aqui. Meu Deus do céu. Enfim. Bora pra próxima. Mas já voltamos, galera. Gente, o meu tom de ruivo. O meu cabelo ruivo. É desse tom aqui, ó. É igualzinho esse tom aqui, gente. Que tá aqui. Meu cabelo ruivo na vida real, galera. Entendeu? E isso aí. Sou eu, sabia. Ai, meu Deus do céu. Sou eu. Pedra, 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 pedra. Pedra. Gente, é tão alívio. É tão alívio quando a gente coloca a pedra. Indico, viu? Peraí que eu... Que sala eu tô, meu Deus? Tá. Não sei onde eu tô já. Ok. Tá. Tem PC aqui, então. Tem dois PC aqui em cima. Ai, gente. Pula aqui, meu querido. Tá. Não tem PC aqui. Que bom que eu estou bem pertinho, né? Gente do céu. Deixa eu ver onde essa senhora vai ficar. Ah, pode ser aqui nessa sala mesmo. Não tem importância. Ai, a menina quitou. Ficou brava, é. Nossa, não acredito que ela quitou, gente. Que? Eu broken. Não creio. Mas você vem. Você? Virás comigo? Para bem longe. Do mundo. Ha, 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 ha. Deixa eu ver se tem PC aqui. Porque essa sala aqui é uma das salas que tem PC, gente. Então, né? E nós sabemos. Calma aí que eu tô vendo, galera. Tô louco. Tô... Tô... Tô só ouvindo aqui. Hum. Salvar a pessoinha? Que bom, que ela vai se pegar de novo. E como eu sei que elas estão pra lá, eu vou botar ela pra cá. Aqui, ó. Pronto. Prontinho. Então, caiu aqui? Por aqui? Não caiu, mas falando em cima. Que? Mano, como assim, véi? Ux, menina, você tá lascada. Eu falei que você estaria lascada? Gente, essa marida tá dando broca agora, hein? Jesus Cristo. Mais um pouquinho e ela morre. E morreu. E morreu. Tá, agora... Vamos achar os PCs. Que eu sei que tem PC aqui em cima. Hum. Opa. Já tem gente correndo. Aqui embaixo. Hum. Tem pessoas aqui embaixo. Por aqui. Eu acho que deve ter voltado pra cá, gente. Não sei. Não tenho ideia. Nossa, gente. Que? Como assim? Como assim, mano? Deu broken. Elas estão aqui embaixo. Elas não, né? Porque eu uso. Tá. Elas estão aqui, por aqui. Vem aqui, Aninha. Vem. Vem aqui, Aninha. Vem. Vem. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá. Entrou ali. Ok. Ok. Hum. Onde que eu posso botar o Sally? Ok. Ei. Hummm 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 Olha lá Minnie voltando A vida da Daniela morreu, ó Eu não me preocupo de ficar aqui perto Se você tá aí brincando na porta Eu não me preocupo, de verdade De verdade eu não me preocupo Se você ficar brincando na porta, sabe Se você brincar na porta, eu também brinco Eu também brinco Se você brincar, eu brinco também Ai gente, essa barreta deu muito pro que, viu? Misericórdia Eu acho que é porque meu pai tá vendo televisão Não sei se vocês estão escutando Mas ele tá vendo televisão E tem um volume tão alto Misericórdia, gente E daí ele usa Ele usa internet Daí fica ruim mesmo E eu acho que é minha internet Olá Então, bora pra próxima partida E já voltamos Voltamos aqui, galera No maretão E vamos maretar muitas pessoas Mentira Que eu não vou matar Matar Eu vou maretar ninguém no momento Eu acho que é a linha agora, gente Só tô achando assim Bem de boa, né? Ah Tô pronta pra perder Que pronta pra perder Pessoa Joga bem Que isso Ela joga Gente, vai ter PC colado em algum lugar Tenho certeza Eu vou atrás desses PCs colados Eu vou atrás de PC colado? Vou Ih, Sally Pelo amor de Deus, Sally Como assim, Sally? Será que alguém salva ele, gente? Eu... Eu creio nas pessoinhas Eu vou deixar as pessoinhas salvar ele Ou não Misericórdia Eu vou ir lá salvar o Sally, gente Não vou, não Deixa eu ficar assim, gente Minha esquina é bonita Porque eu estou do outro jeito Né? Já voltamos Sai! Ai, tá travando Agora o meu PC travou, gente Acho que eu vou hackear aqui no meio No meio, não No labirinto Eu vou hackear no labirinto Já voltamos Gente Acho que a Aninha prendeu a menina aqui no labirinto Não Não foi no labirinto, não Tá Eu estou perto Eu estou indo Gente, Sally foi pego Eu vou lá tentar salvar ele Gente, incrível No fio da facilite eu consigo Eu consigo Eu consigo mudar a tela assim, rapidão Ai quando eu vou jogar Bad Wars ou outro jogo Eu não consigo mudar a tela, galera Eu fico tipo Confusa Eu só não consigo mudar a tela Eu não sei porque eu não consigo Eu fico tipo Nossa, eu acho que eu desespero Mas aqui também Me dá desespero e eu Eu mudo a tela Ok, a Aninha foi pra lá E eu vou pra cá Se a Aninha foi pra lá Eu vou pra cá então Nem É E é E isso aí, ó Bora hackear aqui Dê seu like E isso aí, bora lá Gente, que que é isso, Sally? Gente, o Sally é pego toda hora Ixi, já era Sally O Sally foi de beijo, galera O Sally já era Já era pro Sally Coitado do Sally Coitado do Sally Coitadinho Coitadinho do Sally, Sally O Sally, Sally, Sally foi de beijo Eu só ouvi ela atrás de mim Nada mais Só ouvi Só ouvi Onde estão os PCs, velho? Ah, eu acho que eu já sei onde estão os PCs Vocês Meu Deus do céu Gente Vocês viram aquilo? Meu Deus Menininha, você tá doidinha, menininha? Deixa essa porta aberta, menininha Misericórdia, gente Se ela chegar aqui, a gente tá lascados Meu Deus Hackeamos, galera Hackeamos Nem Hackeamos É importante É importante Hackear Calma aí Meu Deus do céu Viu o massacre ali, gente? Massacre Massacre Massacrável Massacrável Massacre Vixe Lasse foi a menina Lasse foi a mini-menina Hum Então quer dizer que foi solta Hum Será que elas abriram a porta dali? Não sei Vamos ver, galera Vamos ver comigo Não abriu a porta daqui, não Ai Ai Que susto Ai O negócio me deixa lenta Calma Eita, gente Vai Carolina Vai Carolina Isso aí Só bora A menina tá brincando com a menina, gente O que vocês acharam Então é isso, gente Até a próxima partida Deixe seu like Comenta Compartilha Para poder ajudar o canal, ok? Tchau, gente Tchau